A nova maternidade Dona Evangelina Rosa conta com um centro de parto normal, que é referência em atendimento humanizado para gestantes de baixo risco. Para sabermos como funciona o espaço e quais as gestantes podem ter acesso a esses serviços, nós vamos conversar com a Supervisora de Enfermagem do Centro, Indiara Soares. Bom dia, seja bem-vinda, Supervisora. É um prazer recebê-la. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os telespectadores da TV Assembleia. Olha, muito se fala sobre essa escolha da via de parto. A gente sabe que a via de parto normal é sempre a mais indicada. Então, quando a gente fala de um centro como esse especializado, que fato seria essa especialização? De fato, os serviços são oferecidos dentro desse centro. Então, é o centro de parto normal da nova maternidade Evangelina Rosa. É um serviço pioneiro na assistência ao parto de gestantes de baixo risco. A gente conta com esse centro desde o ano de 2015. Com a mudança para o novo prédio, a gente conseguiu ter um local ainda mais estruturado, com novos equipamentos, treinamentos contínuos, né? Para realmente oferecer um atendimento para essas gestantes de baixo risco, né? Desde o atendimento na consulta de vinculação até o pós-parto. Então, nesse centro é oferecido assistência ao trabalho de parto, apoio à amamentação, orientações sobre puerpério, sobre cuidados com recém-nascido também. Que gestantes podem ter acesso a esse serviço lá na maternidade Dona Evangelina Rosa? Então, é importante também mencionar que o centro, infelizmente, não é para todas as pacientes, né? Então, para ser atendido no centro de parto normal, o primeiro critério é realmente ser uma gestante de baixo risco. E para isso, essa gestante tem que ser acompanhada por uma unidade básica de saúde ou até mesmo por um outro profissional de outra rede, né? Mas que esse pré-natal, ele realmente tem que ser de baixo risco. Que é aquela gestante que não apresentou nenhuma comorbidade, nenhuma alteração ali em termos de exames laboratoriais, de pressão. Então, assim, é realmente uma paciente que não tem fatores de risco para um agravamento na gestação ou no parto. Durante esse momento, né, do parto, quantas gestantes são possíveis de ser atendidas ao mesmo tempo nesse centro? Nós temos três leitos de parto, que a gente chama de PPP, que é o leito pré-parto, parto e pós-parto. Esses três leitos, eles são credenciados pelo Ministério da Saúde, né, desde 2015. Então, simultaneamente, a gente pode atender até três pacientes. E esse quantitativo pequeno, ele denota até o cuidado a mais que essa paciente vai ter, né? Então, a gente sabe que quanto mais pacientes, às vezes a gente demanda de ter mais profissionais ou até mesmo, às vezes, pode passar, né, ali, uma paciente ficar sem o cuidado devido. Então, esse cuidado que a gente chama de personalizado, ele realmente vai garantir que essa paciente, ela tenha aquele profissional, que é a enfermeira obstetra, né, ali com ela durante todo esse processo, dando a devida atenção e também monitorizando o bebê, né, para garantir a segurança desse acompanhamento. Supervisora, a senhora falou, né, sobre esse cuidado no atendimento personalizado. A gente fala também muito dessa questão da humanização nesse momento. É tão importante, tanto para essa mãe, né, que está ali para nascer com aquele bebê, mas como uma experiência mesmo, né, durante esse período da maternidade. É um ponto importante. Então, quando a gente fala dessa questão da humanização, o que seria essa humanização de fato nesse atendimento dentro do centro? Então, humanizar é, primeiramente, é dar essa mulher um poder de autonomia, é informar essa mulher sobre o que está acontecendo no trabalho de parto, é fazer procedimento com o consentimento dessa mulher, é oferecer o melhor cuidado para ela baseado em evidência. Então, humanizar, assim, de maneira bem simplificada, é dar autonomia para essa mulher, né, realmente, e garantir que ela tenha um cuidado ali, pautado em evidências científicas, né, sem realizar procedimentos desnecessários e, realmente, ofertando para ela aquilo que a gente propõe, que é um apoio emocional durante o trabalho de parto, é oferecer recursos para alívio da dor. Inclusive, a gente tem agora uma banheira, né, que foi um ganho muito importante, que realmente é um método eficaz no alívio da dor. Então, as evidências mostram que, realmente, a dor do trabalho de parto, ele reduz significativamente com o banho ali de imersão, que é na banheira. Então, a gente te agradece as informações e a presença da Supervisora de Enfermagem do Centro de Parto Normal, Indiara Soares. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia.